Pessoal, nós vamos resolver agora as 5 questões da primeira avaliação da disciplina química geral e inorgânica, no caso a prova aplicada para a turma 6 dessa disciplina, no semestre 2023.1, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tá certo? Vamos lá então. O problema número 1 nos diz então que a amônia, NH3, reage com CO2, produzindo água e um composto A formado por carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, contendo 20% de carbono, 6,67% de hidrogênio e 46,67% de nitrogênio e com uma massa de 60 gramas por mol. Bom, se nessa reação o CO2 for o reagente em excesso, qual o número de mols do composto A que será obtido quando empregados 136,4 gramas de amônia na reação? Bom, então, montando a nossa equação química, a amônia reage com CO2, formando o composto A mais água. Bom, está dito que CO2 é o reagente em excesso, portanto a amônia é o reagente limitante. Eu calcularei a quantidade máxima do composto A que será formado a partir então das 136,4 gramas de amônia presentes aí no sistema reacional. A questão é que antes de fazer esse cálculo, quanto do composto A eu formo a partir das 136,4 gramas de amônia, eu preciso balancear a equação, mas eu não tenho como balancear a equação se eu não souber qual é a identidade, qual é a fórmula do composto A. Então, o primeiro passo é obter a fórmula molecular desse composto. Os percentuais de carbono, hidrogênio e nitrogênio já foram fornecidos. O percentual de oxigênio será 100 menos o percentual de carbono, menos o percentual de hidrogênio, menos o percentual de nitrogênio, visto que a soma dos percentuais em massa de todos os elementos que formam a molécula é igual a 100%. Isso nos fornece então 26,66% de oxigênio. Se nós tivermos 100 gramas de amostra, esses percentuais são as massas de cada elemento. Dividindo cada uma das massas pelas respectivas massas molares, nós chegamos a uma relação em número de mols, nós já chegamos a uma fórmula química, porém, essa relação não é uma relação entre números inteiros e tanto a fórmula mínima quanto a fórmula molecular. São relações entre números inteiros, visto que nós não temos número fracionário de átomos na molécula. O artifício matemático, então, para converter essa relação em uma relação de números inteiros, é dividir cada um dos índices pelo menor deles, que nesse caso é 1,67. Isso nos leva a uma fórmula CH4N2O, que tem justamente uma massa molar de 60 gramas por mol, que é a massa molar do composto A. Portanto, essa é a fórmula molecular do composto A. Agora sim, nós podemos reescrever a equação, amônia mais CO2, produzindo CH4N2O mais H2O. Balançando a equação, nós verificamos que cada dois mols de amônia nos permitem formar um mol do composto A. Bom, nós temos 136,4 gramas de amônia no sistema, dividindo pela sua massa molar, 17 gramas por mol, nós temos 8,02 mol de amônia. Se dois mols de amônia produzem um mol do composto A, metade, 4,02, irá produzir, então, do composto A, metade desse número de mols, ou seja, 4,01 mol do composto A, é o que será formado, 4,01 mols desse composto. E essa, então, é a nossa resposta. Prossigamos, então, para o problema número 2. O problema número 2, então, nos diz o seguinte, considere a reação. A reação é apresentada. Qual a massa de floreto de sódio produzida se o fosfato do sódio for o reagente limitante e 37,1 ml de uma solução 0,175 molar do fosfato forem consumidos na reação? Bom, então, primeiro passo, nós já temos a equação química, conhecemos a identidade dos reagentes e produtos, o passo seguinte, então, né, enfim, o primeiro passo é realmente executar, é balancear a equação. Balanceando a equação, nós verificamos que dois mols do fosfato de sódio reagem com três mols do cloreto de cobre produzindo um mol do fosfato de cobre e seis mols do cloreto de sódio, que, nesse caso, é o nosso produto aí de interesse. Bom, então, com a massa de cloreto de sódio produzida, se o fosfato de sódio for o reagente limitante, portanto, o outro reagente, que é o cloreto de cobre, está em excesso, né, e será, então, a partir da quantidade presente do fosfato de sódio, visto que ele é o reagente limitante, que nós calcularemos, né, qual a massa aí do produto de interesse, que, no caso, é o cloreto de sódio, que será formado. É informado, no que é o problema, né, que 37,1 ml de uma solução 0,175 molar do fosfato foram consumidos. Então, concentração em mol por litro, concentração em quantidade de matéria, concentração molar é número de mols soluto dividido pelo volume da solução em litros, então, o número de mols é a concentração molar vezes o volume, a concentração é 0,175, o volume 37,1 ml, ou 37,1 vezes 10⁻³ litro. Isso nos dá 6,49, 6,5, né, mas, enfim, 6,49, sendo mais exato, vezes 10⁻³ mol de fosfato de sódio, que é o reagente limitante, né. Bom, cada 2 mols de fosfato de sódio nos permitem formar 6 mols de cloreto de sódio, ou seja, o triplo. Então, 6,49 vezes 10⁻³ mol do fosfato nos permitirá formar o triplo, né, de mols de cloreto de sódio, ou seja, 1,947 vezes 10⁻³ mol de cloreto de sódio. Mas a pergunta não é qual o número de mols de cloreto de sódio e sim qual a massa. Multiplicando, então, esse número de mols pela massa molar do cloreto de sódio, 58,5 gramas por mol, nós calculamos que 1,14 grama de cloreto de sódio será a massa obtida. Essa, então, é a nossa resposta. O problema número 3 nos diz, então, o seguinte, um composto de cobre, carbono, nitrogênio e hidrogênio, só contém esses elementos, portanto, possui átomos de hidrogênio, nitrogênio e carbono na proporção 1 para 2 para 4, ou seja, para cada átomo de nitrogênio, eu tenho 2 de hidrogênio e eu tenho 4 de carbono. Essa é a proporção, né, e a massa molar desse composto é de 576,1 gramas por mol. Bom, sendo de 66,66% em massa com teor de carbono, qual é a fórmula molecular do composto? Então, a massa de carbono dividido pela massa molar do composto, 576,1 gramas por mol, vezes 100, é igual a 66,66, foi informado, né, que esse é o percentual de carbono, percentual de massa. O que nos dá uma massa de carbono de 384,03 gramas em um mol de composto. Essa massa dividida pela massa molar, né, nos dá 32, né, como número de mols de carbono. Já que a proporção carbono, a proporção nitrogênio e hidrogênio e carbono é 1 para 2 para 4, né, se eu tenho 32 de carbono, de hidrogênio eu devo ter metade disso, 16, né, e de nitrogênio eu devo ter 1 quarto disso, ou seja, 8. Então, ficaria com C32H16N8, além disso o composto contém cobre, né, então um átomo de cobre em cada molécula do composto. Fazendo os cálculos para essa fórmula, CuC32H16N8, nós chegamos justamente a uma massa de 575,5 gramas por mol, né. Enfim, dentro do erro, né, em perfeita concordância, né, o inteiro mais próximo aí seria 576, né, assim como é a massa do composto também o inteiro mais próximo à massa molar, a massa molar 576. Enfim, chegamos então à fórmula molecular do composto, visto que a massa molar calculada é a massa molar do composto. Então, CuC32H16N8 é a nossa fórmula molecular. Problema número 4 nos diz, um composto orgânico possui densidade de 1,206 gramas por centímetro cúbico. Se um mol desse composto ocupa um volume de 74,7 centímetros cúbicos, qual sua fórmula empírica, né, fórmula empírica também chamada de fórmula mínima, sendo ele formado por carbono, 39,96%, hidrogênio, 6,66% e oxigênio. Tá certo? Bom, a densidade do composto é 1,206 gramas por centímetro cúbico, um mol do composto, né, ocupa um volume de 74,7 centímetros cúbicos, com isso, então, nós calculamos uma massa molar para o composto de 9,09, enfim, 9,1 gramas por mol. Então, a densidade e o volume ocupado por um mol do composto, a densidade do composto e o volume ocupado por um mol desse composto, nos permitem calcular a sua massa molar, né. Bom, os percentuais de carbono e hidrogênio já foram fornecidos, né, o percentual de oxigênio será 100 menos o percentual de carbono, menos o percentual de hidrogênio, visto que a soma dos percentuais em massa dos elementos que formam a molécula é igual a 100%. Isso nos dá, então, um percentual de oxigênio de 53,38%. Se nós tivermos 100 gramas de almostra, esses percentuais são, portanto, as respectivas massas, dividindo cada uma das massas pelas suas respectivas massas molares, né, as massas de cada elemento pela massa molar desse elemento, nós chegamos, então, a uma relação de número de mols, chegamos, então, a uma fórmula química, mas essa fórmula não pode ser nem a fórmula mínima, nem a fórmula molecular, né, visto que não é a relação entre números inteiros. O artifício matemático é dividir cada um dos índices pelo menor deles, né, que no caso é 3,33, o que nos leva a uma fórmula CH2O. Essa seria a fórmula mínima ou empírica, né, que é o que é solicitado com a fórmula empírica, né, mas em todo caso, para nos certificarmos de que essa é realmente a fórmula mínima ou empírica, devemos nos lembrar que a fórmula molecular, caso não coincida com a própria fórmula mínima ou empírica, será um múltiplo inteiro dela. Nós calculamos uma massa molar de 90,09 gramas por mol, né, a massa dessa fórmula empírica é 30 gramas por mol, o que nos dá aí um fator de 3, ou seja, a fórmula molecular é a fórmula empírica multiplicada por 3, nós chegaríamos a ser 3H6O3 como fórmula molecular, mas não é isso que foi perguntado, né, qual é a fórmula molecular? Nós temos a massa molar e a utilizamos simplesmente para constatar, né, que realmente, dividindo essa massa molar pela massa da fórmula a qual nós chegamos, nós temos aí um número inteiro, né, como quociente, como deveríamos ter efetivamente, tá certo? Mas enfim, confirmado então, né, que nós temos aí uma relação de números inteiros, ou entre números inteiros, que nos levaria a uma fórmula molecular, cuja massa é realmente 90,09 gramas por mol. Mas enfim, só para confirmar, né, de que a nossa fórmula empírica realmente estava correta. Mas a resposta então, CH2O é a fórmula empírica, também chamada de fórmula mínima. Então, CH2O é a nossa resposta. Prossigamos então para o último exercício, para o último problema, né, dessa prova. O problema número 5, então, nos diz o seguinte, uma solução, 70,3%, né, cuja concentração expressa em mol por litro é 15,73 mol por litro, de um determinado composto, possui densidade de 1,41 grama por centímetro cúbico. Sendo esse composto formado por hidrogênio, 1,59%, nitrogênio, 22,22% e oxigênio, qual o número total de átomos em uma molécula do composto, certo? Bom, concentração em mol por litro é o número de mol absoluto, dividido pelo volume da solução em litros. Nos foi informado que a concentração em mol por litro é 15,73, né. Se nós considerarmos 1 ml da solução, ou seja, estaremos considerando 10 a menos 3 litro, né, 1 ml da solução tem a massa de 1,41 grama, né, mas para calcular o número de mols eu preciso da massa do soluto. Então, como a solução é 70,3%, eu multiplico a massa da solução, contida em 1 ml, né, enfim, correspondente a 1 ml, 1,41, multiplico por 0,703. E isso, dividido pela massa molar do composto, vai me dar a concentração molar aí, né, de 15,73. Bom, a incógnita é justamente qual é a massa molar do composto. Fazendo os cálculos, eu chego a uma massa molar de 63 gramas por mol. E eu preciso saber qual é a massa molar do composto para poder calcular a sua fórmula molecular e para, a partir daí, então, poder responder a pergunta, né, qual o número total de átomos em uma molécula do composto. O percentual em massa de hidrogênio foi fornecido, o percentual em massa de nitrogênio foi fornecido, o percentual em massa de oxigênio será igual a 100 menos o percentual de hidrogênio menos o percentual de nitrogênio, visto que a soma dos percentuais em massa é igual a 100%. Se eu considerar 100 gramas de amostra, esses percentuais em massa correspondem a massas de cada um dos elementos, dividindo aí pelas respectivas massas molares, eu chego a uma relação em número de mols, que ainda não é uma relação entre números inteiros. O artifício matemático é dividir cada um dos índices pelo menor deles, nesse caso é 1,59, o que me leva a uma fórmula HNO3, né, cuja massa molar é justamente 63 g por mol, confirmando que essa é, então, a fórmula molecular, né, e nós temos, então, agora sim respondendo a pergunta, nós temos um átomo de hidrogênio, um de nitrogênio, três de oxigênio, então, qual o número total de átomos em uma molécula do composto? Bom, nossa resposta é, evidentemente, cinco átomos, tá certo? Muito obrigado, então, e até a nossa próxima lista de exercícios, a nossa próxima prova.